E galera é o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo insano do Blox Ritz E nesse vídeo a gente tem mais um código de conta pra vocês Também a gente tem mais outro novo código, também todos os códigos atualizados E também a gente vai revelar os ganhadores do vídeo de ontem Ontem a gente fez sorteio de mais uma conta e também a gente fez sorteio de uma kitsune Quem vai ser o sortudo e quem vai ser o ganhador aí? Beleza? Galera é o seguinte, a gente escolheu essa continha pra vocês, beleza? Não tem muito belly, mas o que é o bom aqui nessa conta galera é as frutas Sim, a gente tem duas frutas aqui, míticas, é isso mesmo Duas frutinhas míticas pra vocês, uma mamute e uma two eggs Tem uma palha aqui, mas a gente não conta, beleza? E eu quero mostrar tudo pra vocês nessa continha, a gente tem a em Goku, raça V3 Tem aqui a fruta portal equipado, que é muito bom, tá galera? Muito bom mesmo Se você já gostou, deixa o like nesse vídeo Se você quer essa continha, deixa o like no vídeo também Se você quer participar de vários sorteios de contas e também aí de frutas Entra lá no meu Discord porque a gente tem vários sorteios todos os dias, é isso mesmo Não perca tempo, hein? Contas aí com o level máximo, raça V4, Cyborg Não galera, várias, você tem que entrar lá e ver E vocês não, eu garanto que vocês não vão se arrepender, beleza? Vamos lá, ó, como vocês podem ver, não tem quase nada de belo aqui Mas tem 31k de fragmento, que já é o bastante, beleza? A gente tem o God Uma, tá? Só que não tá equipado Aqui a gente tá com o Karate Tubarão Que também é muito bom, como vocês podem ver aqui, ó Olha isso, ó, muito bom galera É surreal, tá? Então eu vou passar o código dessa conta pra vocês A gente vai partir pro Princeso sem enrolação nenhuma Beleza? E a gente vai pegar o novo código de fruta E que fruta é dessa vez? Mais uma Fruta Buda pra vocês Ou um Atiwax, é você que escolhe Porque assim galera, a Fruta Buda é boa A Atiwax também é muito boa E a gente tem várias lá no Princeso Se você quer ver, vem comigo, tá? Mas primeiro, peraí, a gente tem que pegar o código, né? O código da conta Como vocês podem ver, a gente vai ter que tá só letrando Só que a gente vai pegar aqui, bem pequeno Tipo aqui, ó, Tron, Gmail Vamos dizer que é Gmail, não é Gmail, tá? Mas vamos dizer que é quase, né? Faltou o L ali, então Vamos colocar rapidinho aí nos comentários Sempre deixando o like no vídeo, tá? Se inscrevendo também, ativando o sininho Pra você receber a notificação Não se esqueça, beleza? Ó, e daqui a pouco a gente vai mostrar os códigos atualizados Pro iniciante, pra galerinha que pesquisa todo dia A gente faz isso todo dia, né? Então vamos lá É só vocês colocarem aí, ó Tron Desse jeito, né? Vamos lá Vamos conferir Gmail Como se fosse colocar Gmail, né? Então, opa Tira o L, ó Desse jeito aí, galera Landerline Sonic do Roblox Aqui eu já vou conseguir saber Que é essa conta que você tá ganhando, beleza? E se você for o ganhador Pra você tá recebendo essa conta Me chama lá Num PV do Discord, beleza? É isso mesmo Simples e fácil Também fruta Se você ganhar Me chama lá Porque é mais fácil Pra mim tá respondendo, beleza? Então é isso Tá aí o código pra vocês E vamos lá E vamos lá pro Princeso Rapidão Pra gente pegar aí Os códigos de frutas E também E se a gente pegar uma fruta no giro A gente também faz sorteio Então vem comigo Então, como sempre, galera A gente tá aqui com o nosso Princeso bonitão E a gente vai pegar hoje Uma Kitsune Porque a gente já pegou várias Galera, olha isso aqui Não, eu tenho que mostrar pra vocês Porque hoje a gente vai revelar Um ganhador de uma Kitsune E a gente tem mais duas sobrando Sim, a gente tem três A gente vai revelar o ganhador de hoje, né? E se ele aceitar o pin da amizade Dentro de sete dias Ele vai receber Senão a gente refaz o sorteio, tá? Então, olha isso Esses dias a gente entregou duas Ficou sem nenhuma E hoje a gente já tem três de novo Três Kitsune aí no inventário A gente tem três Dragon aí E essa Dragon aqui Vai valer muito mais Que a Kitsune, tá? Se prepara aí Se você tem Dragon Guarda ela Porque vai valer ouro, tá? Se prepara E a gente tem várias Truex Então, tanto a Truex Ou a Buda Se você ganhar Você pode escolher, tá? Uma das duas, beleza? Então é simples e fácil Eu vou passar o código pra vocês Vamos vir rapidão Quem quer que eu continue Trazendo o código de conta Também o código de frutas, né? Enquanto o BlogSuite não traz aí Códigos novos, né? Porque a gente passa aí Todos os códigos atualizados Mas a maioria da galera já pegou Então fica pra galera Que fica pesquisando, entendeu? É desse jeito que a gente Passa código pra vocês E vamos lá rapidinho, ó Vamos lá Vamos clicar Tudo bem Deixa o like Que é pra gente pegar uma fruta boa Hoje eu tô sentindo, vai Tô sentindo que a gente vai pegar uma fruta boa Comprei, vai Toma Ih, rapaz, não Não, galera Não vem Eu meio que Sei lá, não sei É o tempo É o tempo do azar Que tá com o princeso aí Mas esse tempo deve tá acabando aí Uma hora a gente vai pegar uma fruta boa Gravando aqui, tá? Eu vou continuar girando Eu vou continuar girando Enquanto a gente tá gravando Que é pra a gente pegar e mostrar pra vocês Beleza? Eu não ia nem mostrar pra vocês, galera Mas vamos soltar essa fruta aqui Beleza, soltem Então, vamos lá pegar os códigos pra vocês, tá? 2X, tá? Tanto o 2X ou o Buda, tá? Então, eu vou colocar o 2X Que é mais fácil pra vocês, né? Do que o Buda, né? Então, é só colocar aí 2X Landerline Seu nick do Roblox Colocou nos comentários Desse jeito Junto com o seu nick do Roblox Vocês vão estar participando da fruta 2X Beleza? Então, ó Tem o código de conta E tem o código da 2X Belezinha pra vocês E agora a gente vai mostrar Os códigos atualizados Já é um vídeo gravado Que é pra galerinha Que ainda não pegou Que tá pesquisando o código, tá? E se você é novo aqui E se caiu de paraquedas aqui E ainda não se inscreveu Tá dormindo na Ilha Jungle, hein? Se inscreva aí Deixa o like no vídeo E bora pros códigos atualizados agora Lembra de entrar no meu código Pra vocês ganharem a continha lá Então, bora que bora Tá aí o código de belly Beleza? Vamos pegar aí todos os códigos Que vocês vão estar aí Comentando qual o código que tá ativo E qual o código que tá inválido Beleza? Ó, o cara vai pegar meu barco lá, ó Tá aí mais um código de belly Vamos rapidinho aqui E pegar aqui o código de título Big News Pra você tá equipando lá no CA2 Beleza? Então, mais um código, ó O cara vazou, velho Com o meu barquinho, ó Agora a gente vai pegar os códigos reset Que é brabo demais, tá? Então tá aqui o código reset, né? Vamos pegar aqui Outro código reset A gente tem três códigos reset Aqui do jogo, beleza? E a gente vai passar mais um código de XP Mais um código de hora Também pra vocês E também a gente vai passar, galera Os códigos de fruto Igual eu falei pra vocês, tá? Então por isso que eu falo pra vocês não pular nada Mais um código reset aqui A gente já tá pegando Esse aqui, ó Bonitinho pra vocês Vamos pegar outro aqui Agora a gente vai pegar o Super Fer99 Que é o código de XP, tá? Super Fer 999 Eu acho que é esse 3, 9, né? Então vamos lá pegar outro código de XP Agora são todos os códigos de XP Beleza? Todos os códigos atualizados aí De XP pra galerinha, beleza? Então tá aí De 20 minutos Já tô pegando outro aqui Já copiei Esse aqui é bem pequenininho Dá pra vocês pegarem rápido, beleza? Enquanto eu tô pegando outro aqui também Mais outro de 20 minutos Pra dar um farm legal aí Pra galera que ainda não pegou aí O level O CA2, né? Não chegou no CA2 Então esses códigos aqui Ajudam muito, beleza? Não só os códigos Como os sorteios Que a gente faz pra vocês De contas Porque imagina aí Se você ganhar essa conta Você não vai precisar Nem resgatar esses códigos, tá? Porque você já vai ter o level máximo Beleza? Então aqui mais um código Vamos tá pegando outro aqui Já peguei o outro Ó, lembra de ativar o sininho aí Pra você receber todas as notificações aí Pra não perder nenhum vídeo aqui, tá? Pra você ver que você foi o ganhador de sorteio Mais ou menos isso, tá? Então beleza Mais outro código Outro código brabo pra vocês A gente já tá pegando outro Ó, a gente tem vários, vários, vários Código de XP, né? Como vocês viram Eu passei um no começo também, né? Que é um código mais recente Vamos lá Tô pegando mais outro aqui também Mais outro de 20 minutos A maioria aqui é tudo de 20 minutos, tá? Então toma aqui mais um E a gente só tem um Que é de 30 minutos, né? Que é o mais brabo aí Por enquanto O Bloxford já teve código aí De uma hora de XP Ou máximo Acho que já teve Se eu não me engano Comenta aí se já teve mais código brabo, né? Porque pelo que eu me lembro Não teve aí código mais do que uma hora de XP Então agora você juntando tudo Você vai ganhar quase 6 horas de XP 3 reset Também você vai ganhar a belly E o título, beleza? Então tá aqui Já copiei outro código aqui rapidinho Esse aqui também é pequenininho Beleza? Mais um código A gente falta pegar aqui 4 códigos Fora esse aí que eu passei pra vocês, tá? Vamos lá Estamos quase chegando no código de 30 minutos Tá aí mais um código brabo Vamos pegar mais outro aqui rapidinho Já peguei aqui Copiei E tá aqui pra vocês Mais um código brabo Olha lá meu barco Quanto tá ainda, galera? O cara tá andando com o meu barco ali, ó Um carinha ali passando aqui Com o barquinho pequenininho, ó Voltou Rapaz, esse pequenininho aqui tá mais rápido Porque é o grande, hein? Olha lá, ó Muito engraçado, velho Esse barco aqui é muito engraçado Então beleza Já peguei outro código aqui, ó Vamos lá Então tá aqui Outro código pra vocês Vamos pegar outro aqui E esse último código É de 30 minutos, tá? Esses são os códigos dos jogos Atualizados pra vocês, beleza? Então tá aí Sub2 Game Hobbit Landline XP1 E depois a gente vai partir aí pro sorteio dos ganhadores Beleza? Do vídeo de ontem Então vem comigo rapidão E depois a gente vai partir aí E depois a gente vai partir aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.